Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Espero que sim, como vocês passaram a segundona de vocês Tomara que sim, que esteja tudo bem Gente, eu vou dar uma organizada aqui na casa, já comecei a arrumar aqui algumas coisas Vou pegar uma roupa pra lavar também Eu só vou dar uma organizada mesmo gente, vou dar uma varrida, passar um pano rapidinho E lavar uma louça que tá lá na pia, tá bom? A casa já se tá arrumada, já tá limpa Então eu só vou mesmo dar aquela organizada, tá bom meus amores? Já arrumei minha cama, a Beatriz arrumou a cama dela, eu vou dar uma varrida na casa Ela vai tirar o pó, tá bom gente? Eu vou pegar a roupa pra lavar, mas eu vou lavar a louça também agora Dar uma limpada no fogão também, vou arrumar algumas coisinhas que ficou aí jogado pela casa Tá bom gente? Vamos lá comigo nessa arrumação aqui rapidinho A casa já tá praticamente toda arrumada, tá? Só vou mesmo varrer o chão e passar um pano rapidinho pra tirar o pó e dar um cheirinho aqui dentro de casa, tá bom gente? Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, a Beatriz já forrou a cama dela, que nem eu falei aí pra vocês Eu já tirei os tapetes aqui ó, pra dar uma batida e varrer a casa A minha cama tá arrumada já ó, deixei esse tripé aqui É, eu sei não, eu não sei o nome desse negócio Tá, eu arrumei minha cama ali já, já tá tudo arrumadinha E já tirei os tapetes Tá gente? Eu vou varrer a casa A mesa eu já passei um pano também, vou tirar essas coisas ali de cima ó Tem a roupa do Tute que ele saiu cedo Aí ele se trocou aqui Tá gente? Eu vou lavar essa louça ó, tem bastante louça na pia Quer dizer, não é muita louça, é mais garrafa ó Tudo, tudo bagunçado, aí fica volume mesmo Vou dar uma limpada nesse fogão também, que tá bem sujinho Ó, bem sujo Tá bom? Vou dar uma arrumada aqui em cima Vou tirar esses panos daqui também ó Tem bastante coisa fora do lugar Tá bom gente? Eu vou tirar esse tapete, vou varrer Vou dar uma organizada aqui fora, enquanto o Tute não chega Já, já ele deve tá chegando por aí Vou comprar os peixes, né? Como eles, vocês tão sabendo aí Vou arrumar aqui em cima, né? Deixar tudo arrumado aqui Tá gente? Me acompanha aí, rapidinho Que eu vou ter que fazer bastante coisa, lavar roupa, né? Então tem que arrumar aqui dentro rapidinho Deixa eu só arrumar isso aqui Encostar Foi E aí Se inscreva no canal. 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 Bom gente, eu vou passar um pano aqui na casa agora. Passar um pano rapidinho. Já coloquei uma roupa lá na máquina. Num tanquinho na verdade. Vou lavar tudo num tanquinho e colocar pra máquina. Pra andar rápido. Coloquei aqui num balde desinfetante com o removedor. E vou passar, é o que tem. É o que tem não, né? Que eu vou passar porque é mais rapidinho. Já não tá sujo assim, então eu vou passar isso aqui. Tá, gente? É mais fácil pra tirar aquele pozinho que fica. Se a casa em si tá limpinha. Pegar um dia pra nós lavar, né amor? A casa. É. Verdade. Fala aí, irmão. Olha gente, virando a cara pra vocês, ó. Não quer falar com vocês não, ó. Coisa feia. Virando a cara pras pessoas. Vai tomar assim. Vai tomar. Fala lá, homem pras pessoas. Oi, gente. Olha só um calzinho pra vocês, olha. Que foi, o que aconteceu? Tô de boca cheia. Ah, tá. Olha, ele é educado, gente. Olha, ele disse que tava com a boca cheia. Diferente de certas pessoas. Que pessoas? De que pessoas. Ah, tá. Ele tava falando contra mim alguma coisa. Olha, a gente chegou, vai comer pão. Vai rápido. Vai rápido. Vai rápido. Vai rápido. Obrigado. E aí pessoal, cheguei né, como vocês viram, eu tava lanchando, a sua hora não me deixa nem lanchar, já soltei os peixinhos que eu cumpri aqui na caixa, se vocês quiserem ver os peixes que eu comprei, vai lá no meu canal de aquarismo, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, aí vocês vão lá assistir, tá bom? Tá aqui os peixinhos, aí gente, olha a situação desse manjericão, como eu já tinha falado pra vocês que eu tinha que fazer uma poda né, olha isso gente, tava demais, aí o que que eu tô fazendo? Eu tô abrindo aqui pra bater um pouco mais de sol aqui, pra poder a água esquentar um pouquinho, porque tá gelada gente, meu Deus do céu, tá muito gelada, aí eu já tirei esse tanto aqui ó, vou abrir mais esse pedaço aqui, vou cortar aqui assim, e vou deixar um pouquinho menos curto, eu vou deixar esse que tá caído pra lá, vou deixar, ó a dona Meg ali, Meg, o que que você tá fazendo aí? Hã? E é isso gente, aí eu vou abrir aqui pra entrar um pouquinho mais de sol aqui, porque a água tá fria viu, tá um gelo só, daqui a pouco a gente começa até a perder os peixinhos aí, não pode acontecer isso né? Bom gente, ó, terminei de fazer aqui a, arrumar a casa, tá, tá tudo limpinho, joguei o spray na cama ali, o cheirinho, a Beatriz colocou os tapetes aqui ó, no chão, pedi pra ela, ela tava ali na cama dela, deixou algumas coisinhas ali largadas, arrumei aqui ó, tudinho, organizei aqui a bancada também da TV ó, tá gente, passei o pano no chão, como vocês viram aí, limpei a mesa, o marido chegou e deixou isso aqui, arrumei ali gente ó, limpei essas coisinhas aqui também, aí deixei esse, esse coisa de fazer picolés aqui ó, sorvete, picoleteiro, ai Jesus amado, eu mereço, deu uma organizada aqui ó, na parte do cafezinho, limpei o fogão aí, como vocês viram tá, coloquei minhas galinhas aqui ó, minhas coisa lindas, tá, a pia tá limpinha, organizada, a Beatriz tá desarrumada aqui ó, aí, olha, a minha enfeitinho tá ali, minha gostosa, tá dormindo em pé, bebê? se foi, você tá dormindo em pé? ô, meu Deus do céu, olha pra isso gente, quem foi princesa, você tá aí? ô mamãe, vai deitar lá na cama da mamãe, vai, vai, ô, meu Deus, olha gente, pra isso, ô meu Deus, eu tô com preguiça, mamãe, eu vou deitar aqui mesmo, tá friozinho gente, tá frio, frio, gente, a Beatriz tirou o pó aqui das coisas, tá bom, ó, aqui do, do raque aqui, limpou aqui em cima, tá assim, ficou assim, credo, tá gente, aí o Tuti falou que vai jogar uma aguinha aqui agora na frente, eu vou terminar lá atrás de lavar roupa, já comecei, comecei a lavar umas roupas aqui, gente, coloquei umas roupas já no tanquinho, olha gente, olha meu maracujá, olha o tamanho gente, olha o tamanho, tá cheio, tá cheio, tá cheio, olha aqui, falei até pro Tuti se eu podia tirar uns maracujá pra ele amadurecer, né, lá dentro, que eles amadurecem rápido na fronteira, gente, tá cheio, cheio de maracujá, pessoal, cada, cada, atrás dessas folhas aqui, ó, tem um, aqui outro, opa, outra, aqui uns pequenininhos, ó, olha gente, tamanho dos bichão, ó, nossa, veja a hora de amadurecer pra mim tomar um suco, eu adoro suco de maracujá, aqui mais um, ó, atrás das folhas, nossa, Tuti, o que você tá fazendo? Nossa, olha gente, tá podando o manjericão todinho, ó, é, eles vão querer se esconder agora, gente, não vou conseguir mostrar pra vocês nada, não é nem mostrar, a questão é o sol, ó, gente, eu te bato um pouco mais de sol aí, nossa, tá depenando, ó o tanto de manjericão, gente, o tanto, ó, gente, eu coloquei aqui já umas roupas no tanquinho, já de molho, roupa, as roupas pretas, vou, gente, eu vou bater no tanquinho e vou passar pra máquina, tá, porque eu acho mais rápido, tu te deixou o sapato da rua aqui, vou colocar aqui em cima, pra limpar, já comecei, coloquei um pouco de água já na máquina aqui também e vou continuar batendo aqui, tá bom, gente, eu vou colocar o tanquinho pra funcionar, pra dar mais uma batidinha e já vou passar lá pra máquina de lavar, pra ela enxaguar só, enxaguar e se empifugar, tá bom? Então deixa bater um pouquinho essas roupas escuras aqui, depois eu vou colocar as brancas também, tem as roupas de cama que eu preciso lavar também, aí eu mostro pra vocês depois, tá bom? Bom, gente, eu tô quase terminando a roupa, ó, já tá quase, anotei, sento, já estendi bastante roupa ali também, ó, tem roupa aqui, tem algumas aqui, ó, na cadeira que eu tô estendendo e tô finalizando umas torcendo aqui na máquina, ó, gente, eu não consigo andar mais rápido por causa que não tem a torreira, aí eu tenho que ficar usando a mungueira ou enchendo com o balde da máquina. Tô terminando de finalizar aqui, ó, alguns lençóis que ficou. Eu não quero deixar nada pra lavar depois, aí eu já terminei de lavar tudo aqui, ó, o balde tá vazio, só tem aqui aquele saco mesmo de colocar roupa dentro, e ficou isso aqui, gente, pra me dobrar agora. Vou terminar de dobrar e já vou terminar de torcer aquela lá, já vou pôr também num varal, né, daqui a pouquinho durar tudo e daqui a pouco eu já termino, tá bom, gente? Aí eu mostro tudo pra vocês aí no finalzinho. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí, gente, que o dia de vocês tenha sido abençoado, tá bom? Agradeço a oportunidade de vocês que estão aqui comigo, eu aí estar com vocês, eee! Gente, eu quero agradecer imensamente o carinho de vocês, tá bom? Aqui com a gente. Gente, eu quero pedir pra vocês aí continuar compartilhando nossos vídeos, dando seu like, pra você que não se inscreveu aqui ainda no nosso canal. Gente, se inscreve lá no nosso canal, venha fazer parte da nossa baguncinha arrumada. Tô de tacar. Foi de tampo, foi de trabalhando. Tá ali trabalhando, tá bom, gente? Continua aqui com a gente, você que já é inscrito no nosso canal, agradece imensamente pelo carinho, tá bom, meus amores? Peço desculpa aí por alguma coisa, se a gente fez alguma coisa, e desculpa aí, tá? É que a gente somos assim mesmo, tá, gente? A gente fala alto, brinca mesmo, a gente bagunça bastante, tá bom? Espero que vocês nos compreendam aí, e nosso jeito é assim mesmo, gente. A gente gosta de brincar, gosta de falar alto, e aí é assim mesmo, a bagunça da família Silva é desse jeito, tá bom? Vocês que estão chegando aí agora, seja muito bem-vindo à nossa família, tá bom? E pra você que ainda não se inscreveu, venha se inscrever e venha fazer parte aqui da nossa família, tá bom, meus amores? Beijo a todos, fique com Deus, e ó, fui!